Segura a raiva, vê se para de gritar Tá todo mundo olhando torto pra nós dois Bebe seu drink, devolve meu celular E a gente conversa depois Toda vez que você desconfia de mim Cê me perde um pouquinho, cê me perde um pouquinho Sua imaginação é boa e o seu ciúme é louco E esse combo é perigoso Qualquer hora a gente briga e eu entro na sua filha Aí a gente termina e mata a sua vontade Aí eu vou ficar puto, meter um louco nesse mundo E beijar aquela que cê chama de biscate Qualquer hora a gente briga e eu entro na sua filha Aí a gente termina e mata a sua vontade Aí eu vou ficar puto, meter um louco nesse mundo E beijar aquela que cê chama de biscate Cuidado viu que ciúme louco faz a gente fazer besteira Tchau meu safado Meu rolo de novo Toda vez que você desconfia de mim Você me perde um pouquinho, você me perde um pouquinho Sua imaginação é boa e seu ciúme é louco E esse como é perigoso Qualquer hora a gente briga e eu entro na sua filha Aí a gente declina e mata a sua vontade Aí eu vou ficar puto, meter um louco nesse mundo E beijar aquela que cê chama de biscate Qualquer hora a gente briga e eu entro na sua filha Aí a gente declina e mata a sua vontade Aí eu vou ficar puto, meter um louco nesse mundo E beijar aquela que cê chama de biscate Qualquer hora a gente briga e eu entro na sua pilha E a gente termina e mata a sua vontade Aí eu vou ficar puto, meter o louco nesse mundo Veja aquela que cê chama de biscate Toda vez que você desconfia de mim Cê me perde um pouquinho, cê me perde um pouquinho Cê me perde um pouquinho